Boa tarde ou bom dia ou boa noite ou hora que você estiver assistindo o vídeo visão interna do Toyota MR2 GTS com seu motor 2 litros de 6 válvulas turbo da família S da Toyota que gera 31,5 kgfm a 4.000 RPM e 245 cv a 6.000 RPM. Motor central e tração traseira. A pista atual de Barcelona, Cataluña, Espanha. Bom, vamos ver a ação. O câmbio é manual de 5 marchas, só o roncão. Terceira é o turbo. Olha a aliviada, motor, painel simples, mas bem acabado, tipo da Toyota da época, tá? E bem completão. Olha a aliviada. Motor 2 litros de 6 válvulas da família S da Toyota. Tem bloco de ferro, cabeçote de alumínio, duplo com o devalvular e aluno do cabeçote acionado por correnta entrada, corretores variáveis, turbo intercooler. É o meu motor do cerca da época. Sentirá nem por quinta marcha. Olha, não sabemos onde que ele vai ficar. Só a volta rápida pra ver, mas a gente tem que virar rápido pra um carro da dele. Olha a aliviada. A ar-condicionado manual, hein? Na época não se falava de ar-condicionado digital. Terceira. Olha a aliviada. A suspensão dele dependente nas quatro lados sendo o McFest na dianteira e o Multilink na traseira. Não sei se é a mesma do Selic ou não. Não sei. Sei que o motor é a mesma, mas não sei a suspensão. Lógico, isso de plataforma é outra, motor central, etc. Mas não deveria se fosse. Olha a aliviada. Segunda marcha. Olha o câmbio lá, tirando os detalhes esportivos, né? A pintura faz lembrar... Quarta, terceira, segunda, faz lembrar... Olha a aliviada. Faz lembrar o... O câmbio manual do Corolla, do Corolla Brad, né? Pneu normal, suave. Bom, ao contrário do irmão Selica, ele não irá na Terra, né? O Selica futuramente irá na Terra. Esse não precisa. Verandinho cravando a bota. Guarda. A caixa talvez não seja... É, é bem provável que não seja a mesma. Talvez por questão do torque. Olha a aliviada. Outra aliviada. Outra aliviada. Motor central, né? Terceira traseira é tendência de aliviada, né? E pneu normal, suave ainda, né? Fernandinho cantando a terceira. Bom, galera. Agora, vamos para a falta rápida, em visão interna. Mas, antes, o painel. Painel. Temos o relógio de tal ali no meio. É, acho que, atualmente, usou o meu penúltimo Corolla, né? Tô brincando, cadeiras à parte. Né? Enfim. Bom, nunca comandei com isso, mas não tem problema. Temos, nos anos 90, tava ótimo. Temos velocímetro, conta giro, pressão do turbo, combustível e temperatura. Simples, mas completo e bem visualizado. Um painel muito bom. Lógico, é simples. Mesmo pra época, mas, assim, muito bom. E bem completo. Bom, galera. Agora, vamos para a volta rápida, em visão interna. Bom, galera. Agora, a volta rápida, em visão interna, com o Toyota MR2 GTS. Colocando na pista de motor 2 litros, 16 volúrulas turbo. Seus 31,5 de torque. Seus 245 cabalos na pista. Seu câmbio manual de 5 marchas. Seu motor central e sua tração traseira. Bom, galera. Nós não temos oposição, né? Onde que ele vai ficar? Mas já adianta que ele virou bem pra um carro da ideia dele. E ficou no meio da tabela. Bom, vamos ver a ação. O peso, segunda marcha. É de 1270 quilos. Terceira. Ferandinho, que é a terceira. Segunda. Olha a merda. Subiu do café. Assim, muito acima de terminação. E pouco abaixo de ignorá-la. Quarta. Aproveitando a reta oposta. Velocidade máxima metida. 260 km por hora. É uma ótima marca, sem dúvida nenhuma. Graças a boa dinâmica. Quinta. Fernandinho agatando quinta. Que é a última marcha. Deve agatar todas as marchas, né? Considerando a alta ponta que ele tem. Segunda marcha. Olha a merda. Olha o volante. Calcinha do colégio ali. Olha a merda. Tô brincando, né? Não é igual, não. Terceira. No meio dos anos avião, dois mil, né? Quarta. Aproveitando a reta aposta. O resto do senhor fez o balé. Zero a cem. 6,8 segundos. Pão caro no motor central. Hoje seria fraco, mas pra época é ótima. Quinta. Engasguei aqui. Perdoa a minha gripe, tá? Terceira. Aproveitando o mergulho. 60, 100 quarta. 5,5 segundos. Por culpa do turbo lag, não é melhor. E agora vai ter limitação. Terceira. Vai dar uma arrabiada. É só que acontece o pneu. Tem limitação. O pneu normal suave. Fernandinho vai meter a bota. E aí teve que aliviar. Área de escape à pista. Segunda marcha. Agora vai pra região do pneu. Fernandinho, Fernandinho, 24. O que acontece? Motor central. Fernandinho atocou com o pneu. Não pelo motor central em si. Por causa do pneu normal suave. Que limita muito ele. Mas ainda assim, né? Não foi tão dramático quanto o acento e dez. Segunda marcha. Fernandinho cravando a bota. Terceira. E um rádio e um CD player ali. Bem na época, né? Quarta. Terceira. Segunda. Subido café, né? Muito acima da determinação. E abaixo de ignorá-la. Tempo de volta. Tempo de volta. Dois minutos. Um segundo e oitenta e oito milésimos. O que eu deixou na 65ª colocação. Atrás do, olha só, do Subaru, empresa WLX STI 2 litros, D6 válvulas turbo. E na frente do Audi TT VR6 3.2 24 válvulas FSI. Sim, galera. Vou ver se você preferir. Sim, galera. Ele virou bem para um carro do final dos anos 90. E sim, galera. Ficou ali beirando num carro lendário dos anos 90, que é o Subaru WLX, né? Então, dá pra dizer, pela realidade, ele virou um tempo. Excelente. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.